Ei, Deus, não me abandone nessa hora, por favor, cuide de mim, me traga a paz, devolva o amor, não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir, sem sua ajuda eu tenho medo de cair, e o Senhor pode segurar na minha mão, não quero mais sofrer assim, peço que Deus ore por mim. Deus, te peço forças pra poder continuar, nenhum amigo apareceu pra me ajudar, então lhe peço que me mostre uma saída, Deus, a minha vida deve se reconstruir, ande comigo pra que eu possa progredir. Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém, mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho, quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, para dizer Deus eu venci, tá tudo bem. Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho, quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, para dizer Deus eu venci, tá tudo bem.